Eu vou te levar pra conhecer a Xuxa. Você já conhece a Xuxa, pessoalmente? Eu não conheço. Ah, eu vou te levar. Você vai adorar. Ela é uma pessoa que... Na casa dela, você chega, tem a arara solta, os bichos tudo soltos. Ai, que delícia. É uma loucura. Vou amar. E ela ama os animais. Que delícia. Mas deixa eu fazer uma... Você conhece a Xuxa? Por que você tem essa entrada na casa da Xuxa tão livre? No de França... É, então... Fala pra ela que eu fui o príncipe da Xuxa. Eu fui o príncipe. Ela não sabe nada da minha vida. Ele chegou de cavalo. No de França, eu fui o príncipe da Xuxa. Eu fiz o Lua de Cristal. Chegava no cavalo branco. Eu fui o príncipe da Xuxa. Bota isso na tua cabeça. Se um dia você pegar nesse corpinho... Você foi. É o corpinho que é o príncipe da Xuxa, cara. Imagina você estar um dia com o príncipe da Xuxa. É verdade. Eu tenho a roupa de príncipe. Eu tenho em casa. Eu boto a roupa. Eu tenho o cavalo branco. Ah, você tava de roupa no cavalo? Fim no filme Lua de Cristal. Eu era o príncipe da Xuxa. Você tá louca. Lula, você tem que ler um pouco mais da minha vida. Porque eu vi uma revista sua onde que você não tava usando tanta roupa. Não, você tem que ler. Não, não. Aquilo ali foi uma montagem do Ratinho. O Ratinho sacado. Inventou uma foto minha no Gê Magalhães. Eu nunca saí no Gê Magalhães. Porque o dia que me convidaram, eu tenho que usar aquela página dupla. A página dupla não podia sair na Gê Magalhães. Claro, mas você agora me decepcionou. E eu achava que aquilo tudo era teu. Era meu mesmo. Se você quer assim, era meu mesmo, meu amor. Era meu mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.